Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como remover manchas do banco do carro. Então veja aqui como está bem manchado este banco aqui. Observe aqui embaixo algumas manchas também. E essas manchas não saem simplesmente passando um pano úmido. Aqui no banco da frente também, como vocês podem observar, muito manchado. Banco do motorista também algumas manchas. Então eu vou explicar como está removendo essas manchas facilmente em casa, usando produtos de limpeza. Uma mistura mágica que vai facilitar a remoção dessas manchas nos bancos do carro. Ok? Acompanhe o vídeo. Muito bem pessoal, para preparar a mistura você vai precisar de detergente neutro, um multiuso, da sua preferência, água. E como dosador eu vou utilizar uma colher de café, uma colher de sopa, um recipiente para preparar essa mistura e para aplicar uma escova de dentes. Vou precisar também de um pano seco e um pano levemente úmido. Então vamos dar início adicionando aqui duas colheres de café de detergente. Eu vou preparar uma pequena quantidade para aplicar nos bancos do carro que está manchado. Então duas colheres de café de detergente neutro e agora duas colheres de multiuso. E por último, quatro colheres de sopa de água. Uma, duas, três, quatro. Ok? Vamos misturar aqui as substâncias. E essa aqui é a mistura mágica para a remoção de manchas dos bancos do carro. Vamos lá para o carro aplicar e ver o resultado. Muito bem pessoal, já estou aqui com a minha misturinha mágica. Veja aqui a mancha que eu quero estar removendo. E aqui embaixo também algumas pequenas manchas, mas essa é a principal. Então inicialmente você vai amedecer aqui a escova, retira um pouco do excesso. E vai escovando aqui na região onde está manchado. Movimentos circulares. Vamos passar aqui embaixo também. Ok? Próxima etapa. Pano levemente úmido. E agora para finalizar, um pano seco. Então veja aí pessoal, o resultado é fantástico. Muito bem, e aqui para finalizar, vou secar aqui um pouquinho com o secador de cabelo. Pronto, está aí mancha removida. Vamos agora para os outros bancos. Muito bem, aqui no banco do passageiro tem essa mancha enorme no centro e essas outras duas aqui. Então vamos estar fazendo o procedimento de remoção agora. Tchau. 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 Muito bem pessoal, manchas removidas. Veja como ficou fantástico aqui. Ok? Agora o secador para finalizar. Então fica a dica aí de um removedor de manchas para bancos de carro, feito com produtos de limpeza que todos nós temos em casa. Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho. Nos vemos em breve. Valeu galera. Até a próxima. Show! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto